Olá minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar que sai todos os domingos aqui no canal na luz do Espiritismo. Uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Pedir a vocês que possam nos ajudar curtindo, comentando, deixando a cidade, o estado, o país aí que você ouve o Evangelho no Lar ou uma mensagem que possa trazer algum acalento, algum esclarecimento. Quem sabe alguém está precisando de ler a sua mensagem neste dia. Alguma mensagem espírita que você possa trazer para nós, que você lembre. Pode deixar aí também nos comentários e a gente pede também, quem puder, compartilhe o Evangelho. Às vezes alguém na sua rede de amigos está precisando deste conteúdo. Vamos divulgar o Espiritismo, então, como nos diz Emmanuel, a sua maior caridade. Nós podemos fazer com essa doutrina consoladora que nos ajuda, que nos tirou de tantos abismos e vai nos tirar de tantos outros, de tantas calamidades internas, de tantas angústias, de tantas provações. Quando a gente fala em tirar, a gente acredita que magicamente vai vir alguém lançar uma corda para nos tirar do abismo, mas não. No Espiritismo, nas provações internas, aprendemos a construir os nossos próprios degraus. Nos abismos a que somos atirados de vez em quando, ou caímos por imprevidência, por estarmos muito no inconsciente. E o Espiritismo fala, filho, cave os seus próprios degraus, suba, incline-se, melhore-se. Uma vez construídos esses degraus e solidificados, teremos, então, a certeza de que poderemos cair até outras vezes. Mas já temos esses degraus construídos que nos fortificarão, que nos levará para cima de novo. O Espiritismo, então, no seu consolador prometido, como nos falou Jesus, quero vos dizer muito, mas ainda não compreendereis. Mas o muito que digo já é o suficiente para vos provocar tantas modificações ao longo dos séculos. Mas virá ainda a de vir o consolador prometido, virá, então, novas informações, novos ensinamentos que vos acalentarão a alma. Sofremos, então, tantos golpes no nosso psiquismo, tantas transformações na matéria, na ciência, na sociologia, na biologia, na psicologia, na cultura como um todo, na religião. Precisávamos e precisamos destes golpes, às vezes, para evoluir. Esses golpes não são golpes físicos, são golpes psicológicos. Quando nós estamos cientes de uma verdade, vem tudo e transforma. Que verdade é essa? Que verdade é essa que vem, que nos balança a alma e que nos tira, às vezes, de abismos terríveis. E nós precisamos reconfigurar totalmente a mente. Mas Deus, em sua imensa sabedoria e bondade, tão caridoso e tão amoroso com seus filhos, nos dá tempo. Tempo precioso nas reencarnações. Nos dá aí uma casa, nos diversos mundos que nós temos, para progredirmos e para chegarmos a uma consciência plena de um Espírito puro. Mas é necessário. É necessário, então, que venha estes desbravadores espirituais, Espíritos que materializam-se aqui, trazem uma nova informação, um novo conhecimento, uma nova atitude mental, um novo jeito de ouvir uma música ou de ler, de interpretar uma passagem do Evangelho, um novo jeito de encarar a vida. Quantas transformações nós passamos? E aí vem uma pergunta, quem somos nós, diante destas transformações, as que nós estamos tendo na atual encarnação? As que nós teremos no futuro, a começar hoje, dia 14 de julho do ano de 2024. As que iniciarão-se amanhã, com novas resoluções, problemáticas, soluções, enfim, tudo que ocorre na nossa vida, ao nosso redor. De que maneira estamos encarando, estamos solidificando este pensamento dentro de nós? E como estamos nos tornando seres espirituais, vivendo uma experiência material, compreendendo que somos a essência de Deus e que estamos numa passagem? Quem, então, somos nós? Nós, o Espiritismo, pode nos ajudar nesta caminhada a entender de onde viemos, para onde nós vamos depois da vida física e tantas outras explicações. Mas quem é essa essência divina que está dentro de você? O que ainda ela precisa reformular, reconstruir, aprender? Qual é o espelho que nós estamos olhando? E esse espelho, o seu, como está? Embaçado? Está limpo? Está distante? Está muito próximo? Você só enxerga uma parte? Conhecer, então, a nossa essência é fundamental para a nossa modificação, frente a nós mesmos. A mudança mais importante é a que começa em nós. Quer ajudar alguém? Modifique-se em primeiro lugar. Quer se tornar mais feliz? Modifique-se em primeiro lugar. Vamos, então, passando de etapas em etapas, para clarear mais este pensamento tão límpido. Uma das grandes etapas desta transformação, aprender a conversar conosco mesmo, com Deus, através da prece. Deus, Pai amado de infinita bondade. Jesus, o nosso irmão maior. Maria, espiritualidade superior. Neste momento na qual nós elevamos o nosso pensamento aos planos espirituais superiores, solicitando um amparo para este Evangelho, para as pessoas que ouviram, aliás, que ouvirão aqui ao vivo, ou gravado este Evangelho, para os Espíritos desencarnados que, porventura, estejam na casa dos nossos irmãos e irmãs, que ouvem este Evangelho Brasil afora, no mundo, nós pedimos, estamos tendo uma oportunidade ímpar nesta encarnação. que possamos juntos, Deus, confiantes na espiritualidade superior, voltar os nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos e construir um amanhã mais sólido, entendendo quem somos nós e o que precisamos para construir esses degraus rumo à nossa perfeição espiritual, porque é só assim. Conseguiremos, então, ajudar a quem amamos, conseguiremos ajudar o nosso planeta. Já ajudamos um pouco, mas solicitamos Jesus nos dê sempre a oportunidade do trabalho no caminho do bem e somos gratos, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Iniciando o Evangelho neste domingo, agradecendo a Deus e refletindo sobre os espelhos, espelhos da alma, que muitas das vezes somos confrontados com esses espelhos. De diversas formas, esses espelhos se materializam na nossa frente e, às vezes, conteúdos ou situações que estamos negligenciando, colocando debaixo do tapete, ressurgem nesses espelhos. Nas reuniões mediúnicas, em muitos momentos, os mentores, vendo uma situação de grande fragilidade, dor do espírito. E o espírito imerso ali nas vibrações mais densas. Como nos ensina a espiritualidade superior. No além túmulo, a consciência nos julgará. E nada fica inculto, uma vez que estamos no plano espiritual. Mas, muitas das vezes, fingimos, estando lá, não ver, não enxergar alguma situação. Aqui na Terra, às vezes, é mais fácil, devido ao nosso cérebro material. Escondemos, então, no inconsciente. Uma vez no plano espiritual, e ao chegar numa reunião mediúnica ou de desobsessão, o espírito é defrontado consigo mesmo. Se sente, muitas das vezes, num tribunal, num júri, ataca os esclarecedores da reunião, falando que são juízes, padres, e que estão ali para apenas ensinar a moral. Que nunca na Terra eles foram afeitos a moral e etc. Confundem, então, moral com ética. Algo tão simples. Mas eles confundem. Acham que têm o direito, muitas das vezes, de exercer o que querem. Sem punição ou sem medo algum. Fazem as desvalias que querem na encarnação. E uma vez fora do corpo físico, estão defrontados consigo mesmos, com um espelho que não tem como sairmos da frente dele. Que é o espelho da consciência. Então, uma vez na Terra, podemos olhar, podemos achar que o corpo está assim ou desta forma, que não queremos ele assim ou desta forma, que precisamos mudar o cabelo, cortar ou deixar crescer ou mudar de cor, ou passar o hidratante que faça um efeito melhor, enfim. Mas, no plano espiritual, não é este aparelho físico que nós vamos defrontar. Defrontaremos, então, com o eu. O eu mais profundo. E que, às vezes, alguns espíritos, chegando numa reunião mediúnica, estão ali há décadas, três, quatro, cinco décadas, na sua inconsciência. E o golpe, muitas vezes, é doloroso. O golpe espiritual que nós falávamos é o choque anímico, quando um espírito se aproxima do médium. E que ele entende, então, muitas das vezes, que ele precisa retomar a consciência sobre si mesmo. Muitos chegam gritando, chorando, esbravejando, xingando os médiums ou os esclarecedores da reunião. Muitos choram ou sentem uma dor tão pulsante. Arrependimento, mágoa, tristeza, tempo perdido. Ah, quantos espíritos nos ensinam sobre isso? O maior arrependimento, então, no além túmulo, será o tempo que perdemos. e lembra, perda de tempo não é você ficar parado, descansando, refletindo, tendo seus momentos de lazer. São os momentos que nós negligenciamos a nós mesmos. As nossas confrontações internas, quando o nosso corpo, o nosso cérebro, avisa as intercorrências que estão ocorrendo e nós não damos o valor. Porque o nosso inconsciente fala assim também como os mentores nos intuem. Vão nos intuir por sonhos, por indiretas, diretamente, ou por um médico, ou por um psicólogo, ou por um pai, uma mãe, somos a todos os momentos, ou por um filho também, somos a todos os momentos defrontados com o eu. Quantas pessoas, então, se acham detentores de saberes, saberes profundos, se acham intelectuais, mas não usam o intelectualismo para eles próprios. Na vastidão, então, dos inconscientes ou das solitudes de suas vidas, estão ali exclusos de tudo, mas não estão exclusos de si mesmos, e aí fogem. Fogem de si mesmos, mergulhando nas mais variadas, viciações que nos tiram do eixo, viciações essas que vão aniquilando o corpo, adoecendo também o espírito, porque nos ensina Joana de Ângeles, uma vez ligados fluidicamente na encarnação, um interfere no outro, um alimenta-se do outro. Uma vez, então, numa reunião mediúnica, como falávamos, independente de como esse espírito chega, é o primeiro contato com o eu. Lembremos de André Luiz, quando chega ao umbral, região, como ele caracteriza, como densa, como triste, sem muita luz, com espíritos ali adoecidos, monstros, já no segundo dia, André tem um defrontamento consigo mesmo. alguns espíritos o chamam de suicida, imprevidente, chamam ele de que não tem aproveitado para trabalhar a caridade, podemos usar, entre aspas, um descaridoso, teve todas as oportunidades para fazer o bem e não fez. André, então, não participa ali de uma reunião mediúnica, mas ele é defrontado com os outros que ali estavam e que percebeu talvez pelas memórias que ele exalava ali, como ele mesmo nos ensina alguns livros para frente, as memórias que ficam ao redor de nós, essas memórias que ficam como balões, são memórias vivas e que vão também ficando ao nosso redor e podem trazer benefícios ou malefícios a depender de nós, dos nossos espelhos, a depender de como confrontamos o mundo e a nós mesmos a que vivemos. Como tem sido, então, esse espelho para você? Como tem sido se olhar? Como tem sido enxergar o seu interior? E muitas das vezes vai ser doloroso, vai ser angustiante, vai ser pavoroso, sim, mas não melhoraremos enquanto nós não reconhecermos. Vamos fazer uma alusão material para você ajudar alguém em qualquer situação. É preciso que você conheça a situação, nem que seja alguns pontos. Tem pessoas que não irão conseguir se abrir e eu não estou falando aqui somente num processo psicoterapêutico com psicólogo ou psiquiatra, não. Em qualquer situação, para você ajudar alguém, um amigo, um familiar, você precisa ao menos saber o que você precisa para ajudá-lo. É o material que ele precisa, é o alimento, é o dinheiro, é um conselho, é uma oração, o que essa pessoa precisa e por isso precisamos conhecer. muitas das vezes nas nossas intuições mediúnicas chegamos perto de alguém e entendemos às vezes a necessidade da pessoa. Mas mesmo assim podemos orar, podemos enviar as boas irradiações, é necessário que essa pessoa possa vir e talvez tentar pedir essa ajuda. para entender também as nossas questões mais dolorosas precisamos então nos conhecer. É para isso então que serve esses espelhos, o reflexo que está sendo emitido ali, como ele está. Se queremos então chegar no plano espiritual com uma menor carga com o maior tempo aproveitado, com uma menor carga densa, precisamos nos implicar. E não se enganem, participando já alguns anos de reuniões mediúnicas e ouvindo casos de outras e lendo casos e casos em outros livros, percebemos uma continuidade, uma observação. Muitos dos que chegam ali tiveram contato com religiões, com ensinamentos proveitosos na terra. Tiveram oportunidades de mergulharem em si mesmos, leram bons livros, tiveram pessoas perto para esclarecer, para orar, para ajudar. Quantos estão ou chegam ali numa reunião mediúnica por interferência de mentores elevadíssimos que oram, que estão ao seu lado, o ajudando. então não faltou talvez as intuições, não faltou eles serem levados no plano espiritual, mas faltou reconhecer. Ah, muitos dizem, eu achava isso tudo uma bobagem, conhecer a mim mesmo, melhorar, fazer o bem, não praticar o mal, para que? O mundo foi tão mal comigo? Eu nunca tive chances, oportunidades, são frases que ouvimos, ouvimos, que nos ensinam os médiuns, os esclarecedores que ali estão na reunião mediúnica, mas não adiantará ouvir apenas com os ouvidos materiais um alerta aos médiuns, aos futuros médiuns, um alerta aos esclarecedores, se aquele conteúdo não nos fizer também olhar para o nosso espelho com maior profundidade. Não adiantará então batermos na mesma tecla se ela não ecoa no nosso íntimo, no nosso inconsciente, aonde tem que ecoar, aonde tem precisa ecoar. A espiritualidade então e principalmente dos anos 2000 para cá, em especial depois de 2019, depois da pandemia, famosa pandemia que nós falamos tanto aqui no canal, quantos conteúdos aumentaram na internet em todas as redes sociais, falando sobre espiritualidade, sobre universalismo, sobre espiritismo, sobre outras religiões, o conteúdo está abundante, mas muitas das vezes nos falta paciência para mergulhar nesses conteúdos. me faz recordar do livro Memórias de um suicida, naquela cena onde eles estão frente a um obsessor muito complexo. Ele já vinha tendo oportunidades de se melhorar lá no plano espiritual de todas as formas. Diariamente um espírito altamente evoluído ia conversar com ele, conversava, ensinava sobre o evangelho, sobre a caridade, o amor ao próximo, o respeito, sobre as consequências que teriam seus atos horrendos na terra e no plano espiritual e mesmo assim ele não modificava. Angenor então vai para o espelho do plano espiritual, como se fosse ali numa reunião mediúnica, defrontado consigo mesmo, não queremos aqui meus irmãos e irmãs com este evangelho trazer o medo, mas a consciência que este momento não nos faltará, este momento chegará para todos nós, não é como nos ensina algumas religiões o juízo final, não é, aliás, é o juízo inicial, porque quando entramos de frente com estes espelhos, com esta consciência, podemos então iniciar o processo de modificação, então não é final, ele é inicial, Angenor então é colocado neste espelho e resumindo muito para vocês, quem tiver interesse leia o livro ou ouça a radionovela, muito interessante, para aprendermos todos os atos de bondade que ele negligenciou, que ele ouviu e que ele sabia, que ele deixou de fazer, por preguiça, por estar ocupado com outras coisas, por pensar mais no financeiro, todos estes atos caíram então sobre ele como bombas espirituais, o choro ali era o seu único consolo, como nos ensinou Jesus, bem aventurados que choram, porque serão consolados, porque quando o choro cai, quando nos arrependemos, quando a consciência nos clama uma mudança de atitude, seremos consolados pela nossa própria atitude, a mudança então nos modificará internamente, o choro será então límpido, fluente, limpará o amargor dos nossos inconscientes, não será um choro falso, um choro de medo ou de tristeza, será um choro mais forte, o mais profundo que nós tivermos na vida, quando Jesus falava bem aventurados que choram, os que se arrependem, os que têm compaixão, eles então começarão a entender o valor da humildade, do amor, do respeito, este obsessor e tantos outros que estão nas reuniões mediúnicas, mergulhados no arrependimento profundo, conseguirão então uma modificação profunda e interna, começarão a ser consolados ali pela sua própria energia, pela sua própria contemplação de si mesmos no espelho da vida. Para esse tema eu separei aqui dois casos do livro O Evangelho de Chico Xavier que foram casos que Chico contou ali debaixo do abacateiro nas reuniões evangélicas, casos que nos ajudam a refletir. Um deles que Chico contou, ele fala, comentando uma passagem do Evangelho, ele fala é muito complexa a situação de quem vive na terra fugindo de si mesmo. Após a desencarnação, o Espírito não consegue evitar o encontro consigo mesmo. Aliás, o Espírito que na condição de desencarnado já consegue fitar-se no espelho da própria consciência, mesmo que a imagem de si não lhe agrade, o que na maioria das vezes acontece, é inegável o seu progresso. Pior é aquele que faz questão de alimentar ilusões ao seu próprio respeito. Olha o ensinamento aqui que o Chico deixou para nós sobre esse espelho que abre, que clareia as nossas próprias consciências. Um outro caso, deste mesmo tema que o Chico traz aqui, ele fala, Chico tinha o hábito, quem sabe, quem já acompanhou os casos do Chico, que muitas pessoas contam na internet, Chico por vezes ia visitar o cemitério. E ele conta, certa vez visitando no cemitério de Uberaba, notei a presença de um espírito que estava preso ao seu próprio túmulo. Ele chorava muito arrependido. Ele fora um homem extremamente rico, comerciante na cidade e cometer suicídio. Chico fala aqui que o conheceu de nome, percebendo que podia conversar comigo após lamentar o gesto infeliz que praticara por causa de negócios que não estavam indo ele me falou Chico vocês espíritas são os verdadeiros milionários da terra. Fiquei com muita pena dele porque de fato o dinheiro para quem apenas aprendeu a valorizá-lo é um transtorno muito grande. Fazia muito tempo que ele estava ali preso ao próprio corpo se lamentando. Conversávamos por alguns minutos e apesar da consciência que revelava de sua situação ele não se mostrava com a menor disposição para sair dali do túmulo de abandonar o local. Aquilo era uma autopunição. Olha o choro que nós falamos aí. Ele já estava chorando ele já estava começando a ver os primeiros clarões do arrependimento mas ainda necessitava estar ali. Estava arrependido talvez não olhou não aprendeu a sua consciência. Um irmão desse após ser retirado deste local muito provavelmente ele vai participar ou de uma reunião mediúnica ou de um esclarecimento num plano espiritual e aí neste momento eles também têm os acordes aquela dor que não é uma dor física é uma dor moral é uma dor espiritual do inconsciente falando filho infelizmente você errou mais uma vez mas vamos recomeçar Jesus está aqui para nos ajudar a recomeçar então não temos não temos que ter essa autopunição qual então deve ser a nossa entre aspas autopunição levantar subir estes degraus que nós falamos no início construí-los e subir adiante recomeçar sempre e não termos medo de encarar o espelho não termos medo não termos insegurança de olharmos para estes espelhos e pedir a orientação espiritual porque ela vem sempre que pedimos ela vem através de um sonho de uma intuição ou alguém chega para nós e nos esclarece mas ela vem acreditem falando sobre espelhos eu trouxe também mais uma vez a pergunta de santo agostinho 919 do livro dos espíritos qual o meio mais aliás qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal os espíritos respondem um sábio da antiguidade já vos disse conhece-te a ti mesmo conhecer a ti mesmo pessoal não é o nosso material esse a gente já está cansado de conhecer a gente olha no espelho material e vê o nosso rosto e mesmo assim tem pessoas que se vê de formas complexas isso a gente tem o tratamento psicológico mas esse conhece-te a ti mesmo que é muito mais profundo é espiritual na 919a o espírito de santo agostinho nos esclarece então o seguinte kardec pergunta compreendemos toda a sabedoria desta máxima mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo qual o meio de consegui-la e aí santo agostinho nos dá a receita aqui faça como eu quando eu vivia aí na terra ou seja quando ele estava encarnado ao fim do dia eu interrogava a minha consciência passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não me faltar algum dever se ninguém tivera motivo para se queixar de mim foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim eu precisava de reforma aquele que todas as noites recorda todas as ações que praticam durante o dia e pergunta a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecem adquiri a grande força para aperfeiçoar porque acredite em mim Deus o assistirá assiste mesmo pessoal portanto questiona-vos interrogai-vos sobre o que tens feito e com qual objetivo agiu em dada circunstância se fez alguma coisa que você pode se censurar e se foi feita por outro se você praticasse ou de que maneira você praticaria diferente as vezes nos acontece alguém comete algum ato perto de nós e a gente fica assim meu Deus a pessoa não deveria ter feito aquilo primeiro que Jesus nos ensina a não julgar mas se chegou até nós pode ser de aprendizado então vamos interpretar de que forma nós agiríamos então porque pode ocorrer conosco amanhã alguma situação e aí ele termina aqui pergunta ainda se aprovasse a Deus chamar neste momento ou seja se você desencarnasse hoje teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos e esse olhar é o nosso próprio olhar pessoal é o espelho Santo Agostinho fala aqui nada está oculto examinais o que pode ter feito contra vocês mesmos depois contra o vosso próximo e finalmente contra Deus as respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado belíssimo ensinamento que nós precisamos rever sempre eu também preciso rever todos nós belíssimo evangelho que possa nos esclarecer são temas mais delicados que nós tratamos aqui nós tratamos de questões de obsessões de espíritos e que talvez pessoal nestes temas balança um pouco o nosso interior mas nós temos o passe final para nos acalmar para fazer a gente tranquilizar um pouco depois dessas reflexões lembrando mais uma vez da nossa conexão com Deus nós possamos começar a elevar os nossos pensamentos tranquilizá-los vamos voltar a nossa mente para a paisagem da colônia das águas nós estamos entrando nesta colônia que vemos tantos espelhos d'água e que nós podemos entrar em concentração com estes espelhos e com estes espíritos que manipulam através das forças da água da natureza do ambiente em volta esta colônia que nos traz tanta paz e que nós já vamos nos aconchegar no seio espiritual do amor divino que ela emana através das correntezas das águas fluídas a água na colônia é ainda mais leve que a nossa água terrena passa por nós levemente pequenas e grandes gotas e estamos caminhando por este imenso jardim até chegarmos no local em que vamos realizar os passos hoje esteja pronto com fé Jesus nos ensinou a pedir vamos pedir ele que neste momento refletindo nos espelhos de água da colônia das águas nós possamos ter então alguma intuição e nós vamos ser envolvidos por esse magnetismo especial dos benfeitores que mais uma vez não nos fala absolutamente nada verbalmente mas nos intui nos esclarece está junto de nós inicia-se em movimentos rítmicos nós estamos em pé desta vez no local como se fossem vapores para limpar o nosso perispírito e clarear o nosso pensamento o nosso inconsciente em movimentos tranquilos impondo a mão todo o nosso corpo vai passando por uma limpeza em especial a especialidade da colônia das águas o nosso sistema circulatório o nosso sistema que filtra o nosso organismo os rins os nossos aparelhos escritores intestino também corrente sanguínea e através deste passe nós vamos trazer também no pensamento alguém que nós sabemos que precisa deste momento de tratamento espiritual alguém que esteja internado ou um recém desencarnado ou um amigo um vizinho que está numa situação delicada pensa nessa pessoa no rosto no nome se você souber o hospital envia bons fluidos que Jesus possa encaminhar essas boas energias para essa pessoa afeito ao seu coração não tem problema se você lembrou mais de uma pessoa vamos fazer a caridade envie para as pessoas que você lembrou utilize sempre este momento de prece de vibrações quando vocês precisarem outros momentos da semana volte-se o pensamento para esta colônia peça a Jesus que possa direcionar este passe enquanto eu faço a prece final frente a frente com esse espelho da água recebendo a intuição desses mentores amigos vocês vão recebendo os últimos fluidos querido Deus neste momento de contemplação espiritual de agradecimento e alegria recebendo os bons fluidos desta colônia tão querida nós voltamos mais uma vez a ti e pedimos nos ajude neste momento que possamos sair mais fortalecidos para a vida e compreendendo que este espelho é espiritual que devemos entrar em contato com ele no silêncio do nosso íntimo e através das nossas atitudes nós pedimos clareie os nossos pensamentos derrame sobre nós agora Deus autorizados por Jesus sobre o nosso planeta gotas de esperança e de fé canalize o bem para nós e nós agradecemos com muito carinho muito amor nós pedimos a autorização para encerrarmos este evangelho no lar que assim seja graças a Deus vamos retornando lentamente pessoal lentamente abrindo os olhos sentindo o corpo físico em agradecimento respirando profundamente trazendo essa sensação dos benfeitores da colônia das águas eu não quis parar pessoal o evangelho mas alguém alguns de vocês devem ter percebido estamos com alguns barulhos em volta pelos eventos que está tendo aqui a gente pede desculpa mas não podemos deixar de fazer e realizar o evangelho um tema muito importante vamos mandar um abraço aí para vocês um abraço aí para Rosa Maria Cidade do Porto em Portugal um grande abraço Renata Maria Luciene Francisca Sônia Cardoso um grande abraço Márcio Pontes um grande abraço Aline Silva da Cidade de Braga em Portugal Ieda Alcântara um grande abraço ela em Paraíba em Minas Minas Rio Dani Marques um grande abraço Maria Isabel não colocou sobrenome Gracinha Amilar Amilar perdão Roberto Fleck de Vilhena Rondoni um grande abraço Bete Gomes sempre aqui com a gente também Daukler um grande abraço Natalissa Fonseca de Moraes Rio Verde em Goiás um grande abraço Cristina um grande abraço sempre aqui também Zuleide Russo um grande abraço Iva Araújo de São Paulo Capital um grande abraço Alberto Mazola também de São Paulo Capital Tiago de Oliveira meu amigo um grande abraço da Alemanha Eliane acho que é Dutra eu não entendi depois você manda o sobrenome aí Eliane Lica um grande abraço Laís Haddad um grande abraço Graça Lira de João Pessoa na Paraíba Sônia Marinho de São José dos Campos um grande abraço Mirian Míria Nova em Dallas um grande abraço também Katia Paz um grande abraço a Cristina Rodrigues de Jesus em Contagem em Minas Gerais Salvador Bahia Amanda Silva um grande abraço São João Del Rey São João Del Rey Minas a Márcia Souza um grande abraço Márcia Inês São João Del Rey um grande abraço Sol um grande abraço Eliane Bat da cidade de Essen na Alemanha de Brejão em Pernambuco a Marinês da Silva de Dias d'Ávila na Bahia a Janda um grande abraço Fatinha Viana também um grande abraço Marco Antônio um grande abraço Lara Brito Teresópolis Rio um grande abraço Antônio Lopes Júnior da Bahia Salvador Amanda Valeri um grande abraço do Rio de Janeiro a Dina Franca um grande abraço Mara Cardoso de Macapá um grande abraço Deus abençoe gratidão a vocês pessoal por estar mandando o nome aí também escreva Salvador Bahia Maria Cristina Arthur Câmara um grande abraço Branca Ramos Luana do Japão sempre aqui também com a gente Deus abençoe Cássio um grande abraço Ricardo Bermudes da Alemanha um grande abraço amigo Alba de São Paulo capital Luciana Espessoto de São Paulo capital seja bem-vinda de volta grande abraço pessoal continue deixando aí o nome curtindo nos ajudando aí levando este evangelho tão importante para todos nós um grande abraço e até o próximo domingo se Deus quiser e aí também